Amigão, tudo bom com você? Tudo bem. Cara, eu tô à procura do forró dos velhos. É muito bom, ao invés de eu pegar a zé, pega só a zé. Eu quero te perguntar, tu acha que tá tendo alguma coisa lá agora, nesse momento? Ah, rapaz, nesse momento, que hora é essa? São nove e quarenta e cinco. É, da manhã, né? A gente já tá ensaiando. É, tem que ensaiar, tem que ensaiar. O senhor costuma frequentar lá o forró? Frequento, frequento. Eu tô vendo assim que o senhor tem um certo molejo, o senhor sabe dançar um forrózinho? Sim. Mostra bem aí pra eu te entender essa coisa. É isso, tem cura bem. Tá lá e eu puxo pra cá. É o irmão, é o irmão. Eu queria agora que você mandasse um recadinho pra alguma senhora, né? Que você já tenha visto lá no forró dos velhos e tenha se apaixonado. Mande um recadinho. É, de setenta e sete anos pra frente, não tenha vergonha de chegar no forró do velho e dizer que aqui é bom demais. Viva aí, vai, porrozão. Eu casei e já foi quatro vezes. Alguma dessas vezes foi com algum idoso? E dos dentes aí, né? É pra botar uma perereca. Dá um sorriso aí pra cama. Eu lhe pergunto. Então quer dizer que você gosta bastante de uma cana? Qual delas? Essa aí que tá no copo. Não, mas a gente é daquela que a gente fica lá no quintal. É o rapaz, negócio bom, né? Mais ou menos assim, eu acho muito bom assim, eu tive o seguinte, mas... E eu tô fora desse movimento, mas... Aqui na nossa galera eu gosto de cachaça e de mulher e tudo enquanto, peixe... Peixe assado e nós tomamos na Globo. Amigo! A senhora, a senhora tá aqui todo domingo aqui no porra do velho. A senhora, a senhora dança com todo mundo aqui? Eu gosto de brincar, eu só. E aí? Aí na hora que eu chego um amigo aí, eu fico brincando com ele. A senhora gosta muito de brincar com os amiguinhos? Graças a Deus. Um bocado de meninos em novo? Não! A senhora não gosta de menino em novo? Não! Novo é fim de conversa. É a idosa mais linda dessa noite! Ah, é bom demais! Vai dar uma voltinha aí pra gente! Eu quero lhe perguntar, nessa festa maravilhosa... É bom demais, ó! Qual a emoção que a senhora sente de estar aqui? Ah, Maria! Só o sossego que a gente tem, aqui é bom demais, aqui tem a paz, ó! Como é o nome mesmo desse lugar aqui? Pindaré! Nessa casa de festa? É, o tem de comer, é o... É o... É o... Forró dos idosos, né? Que chama? Mas só que dá de todas as idades, né? Não, só chega os gatinhos! Eu quero lhe perguntar, qual a emoção de estar aqui no Forró dos Vé? Tô! 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 Tô!